Conheci uma mocinha Então veio, sim, eu dei o tio do armário de facão Vindo brigando comigo era aquela confusão Eu corri com eles todos, foi aquela aceração Eu na frente eles atrás só se ouvia marilhão Depois dessa valentia eu mudei de profissão Resolvi tomar cavalo, achei que era a diversão O patrão me deu serviço, o caminho tomaram burrão Eu só amudei no burro e me meteu cair no chão No tom eu fiquei dormindo e nessa hora eu sonhei Estava tomando um burro e bem macinha eu entreguei Quando eu me acordei na cama muito triste eu fiquei Catarina e minha história sonhando um burro eu tomei